Aí, bota o colete que lá vem balen Calma, calma, não precisa brigar, se organizar, todo mundo trepa Calma, não precisa brigar, vai se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 todo mundo trepa Quem tá saqueando, joga o meu pra cima Não vai namorar Para com isso Se quiser sentar, tu não é talar de conceder Eu te querendo No mundo esforguendo Se a perna tremero Na terapia Vai, meu amor, vai Eu perdi, me apaixonei na sua botada Na minha solta, bebê, é só macetada Desse jeito que tu mete, já tô camada Quem tá animado pro seu João? Bota a mão pra cima, pra cima, pra cima Vem cá, pra me dar Pra dançar sem se emocionar Vou pimentar devagar Pra tu não se machucar Vou botar no tudo, vou botar no tudo, né? Se ela me liga, já tem que ficar no pé Eu disse, vem cá, pra me dar Pra mexer e emocionar Vou pimentar devagar Pra tu não se apaixonar Aqui no Sergipe, todo mundo tá com o Henry Joga a mão pra cima Cheguei! Eu sou o Henry Cheguei, mas tô saindo agora Já mais top Nem mais saci por agora 440 graus Eu quero terapia E te de mil e cem Ele vai ali Vem, vem me dizendo E dinheiro não é problema Vai com merecer Eu faço valer a pena Moleque, boa meira E prazo investimento Financia, ousadia Compa, bom, festa Na pata, meta Cê tá budaria Eu quero paz e mãe E se ele gira a onda Foi retira de tsunami Só no último volume Zé Povinho fica bravo Nesse pra ser patrão Nunca vou ser funcionário Eu sou o Henry Chama a Stab Tá 1240 graus Dentinho da terapia É o lobo da terapia Henry Feita Festa nas barracas Folia, entretenimento Adonival Pedrinho Edmar Quem gostou Levante a mão e dê um gritinho Já cantei duas músicas Do Pedro Sampaio Gostaram? Quem gostou Levante a mão e dê um grito Posso cantar minha música Com o Pedro Sampaio A minha música com ele A do barulhinho do amor Vocês sabem qual é? É aquela que faz assim Vai pegar fogo Nós dois lá no meu capô Vou convir a olho Tua perna vai tremer No corpo a corpo Cada bota é um papo Os vizinhos Olha o barulhinho Um, dois Vocês cantam Mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor O que é isso? Tá muito tímido Peraí Barulho do amor Vocês fazem barulho do amor Na hora ou não fazem? Um amor sem barulho Não tem que ser um amor sem sentimento Tem que ser aquele amor Que quando você apote A mulher faz Ai Ai Faz Como é que ela faz? Ai Ai Faz Faz Um Um Três Três Mulher Olha o barulhinho do amor Mais alto Mais alto Mais alto Mulher Olha o barulhinho do amor Pede pra parar Vou combinar um negócio Se vocês cantarem alto Eu desço pra cantar aí embaixo Agora tem que cantar alto Igual o gol do Brasil Posso gravar o vídeo? Posso gravar? Então prepara o celular Galera do Sergipe inteiro Levante a mão Levante a mão Quem vai ganhar muito dinheiro Esse ano Levante a mão Bota a mãozinha pra cima Que bate na palma da mão Vai pegar fogo Nós dois lá Não tem um capô Vou combinar o olho Tua perna vai tremer Corpo a corpo Cada bota Agora é com vocês Um Dois Joga o meu pra cima E diz Mulher Olha o barulhinho do amor Essa batada Tira o pé do chão Pula Pula Vai pegar fogo Nós dois lá Não tem um capô Vou combinar Tua perna Vai tremer Corpo a corpo Cada bota Os vizinhos Com barulho do prazer Mulher Olha o barulhinho do amor Essa batada 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 No teu popô Eu e casca de bala Eu e casca de bala Um Dois Tira o pé do chão Pula 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 E nós vamos pra vaquejada Pra começar o bolão Só eu casca de bala Vai botar o pão no chão Nós vamos pra vaquejada Pra começar o bolão Só eu casca de bala Vai botar o pão no chão Vai rolar muita cachaça Voltaria a curtição Só tá eu e meu parceiro O tiro Quando que eu e casca de bala Vai rolar muita cachaça Mas não pega Não pega Mas não pega Eita Mas não pega Mas não pega Não pega Isso aqui só quem sabia Eu viu Aula de summa nível 10 Quem gostou, levante a mão e dá um gritão Apaga a luz e taca o pau que é a terapia até o fim, meu filho, vai Essa senhora aparecida Não me avisou do nada, chegou com os papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar, ensarrar na glocada Ela me pediu pra sentar, sentar na glocada, gostado e refleto Ai, que delícia, rependi o lobo raivado Não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, te taco sem medo Nem vou vir com as cretinas na rua Quem tá na terapia, joga a mão pra cima Eu tava na rua da água, de gloquinho, de radinho, cê me avisou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar, ensarrar na glocada Top, 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 top B. C. D. Z. Ele, quem tá na, ah Vem gravar, terapia Top, top, c.d., top, c.d. Uh, 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 uh Pediu pra sentar, ensarrar na glocada I'm good, yeah, I'm feeling all right Baby, I'm gonna have the best fucking night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling all right Pra todas as morenas dessa noite Seja em penas do Enri, Dudinho, um beijo, meu amor Que coincidência, você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Eu me lembro, eu me lembro, mas eu me lembro que você se morreu Vai jogar por 14, 12, dia frio Que você vai ficar Vou ficar muito feliz se você se adora pra mim, vai Eu me lembro do seu cabelo preto E que quando sorriso Eu me lembro do seu endereço Eu nem lembro que gostaria de ouvir Henrique Juliano Toda vez É 9, 9, 9, 13, 5, 8 Eu nem lembro, mas Tem alguma morena solteira pra mim aqui essa noite, eu não tenho Quem tá muito feliz, bota a mão pra cima, do fundo até o final Faz assim comigo, ó Tchoo, tchoo, hey Tchoo, tchoo, hey Ladies and gentlemen We're in fight Henrique Fredsons Everybody boca Hey Vai Acelerou Tchoo, 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 tchoo Tchoo, 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 tchoo Tchoo, 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 tchoo Tchoo, 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 tchoo Seja lá Sobre o mundo dentro e ao redor Estrelas são os feitos, som menor Tempo infinito Quem tá feliz e tá sorteiro, joguem Terruba Sobre o mundo dentro e ao redor Estrelas são os feitos, som maior Tempo infinito Plasmos em atrito Indefinido ciclo, sou maior Tempo infinito, clássicos em atrito Indefinido ciclo, sou maior Sergipe, Nossa Senhora Bom dia, princesa Bom dia, princesa O papo sentindo Todos os seus desejos é real Marado Embarrado Nada Quebrada Contando tudo Ligando pra nada Faço o que eu quero, minha vida é revoada E se tu quiser, posso te levar lá em casa Vai beber uísque, vai querer sentar na rua Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Sabe que o enra é quem te pega e quem te amassa É da terapia que ela gosta, essa safada Henri Sozinha tá na área É campeão da revoada É terapia em dose dupla Bom dia, princesa Bom dia, princesa O papo sentindo a coque Todo o seu desejo é real A linda prima é forte É que tu se amarra quando eu tenho ninja de porte Já nas liras, já nas liras Bom dia, princesa Por favor Eu sou o seu desejo, realiza a primeira voz Sei que tu se amarra quando eu tenho ninja de porte Até pergunto Mixpatch, cachaça, caraguejo, ultra promoções, tal de music, até 10 O que? O que? O que? O que? O que? E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Se ele bota, 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 bota com pressão. Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Quem já deu valor aqui não vale nada, levante a mão. Quem já levou um chifre aqui, levante a mão. E quem já traiu ou teve vontade de trair, levante a mão também. Ou joga a mão pro lado, pro outro e diz assim, deixa eu ir aí me machucar. Que lindo, Sergipe! Deixa eu ir aí me machucar. Se eu vou fuder, eu me fuder. Se vai me amar ou não? Se vai me amar ou não? Tem alguma mulher solteira pra eu me machucar aqui hoje ou não tem? Quem me enfrenta? Comigo, hein? Agora quer virar do absurdo Quer mudar do fúgio Do nada resolveu Eu posso filmar vocês cantando essa daqui? Eu posso? Vai! Comigo, isso vai terminar. Assim não tem que apagar. Galera desse lado aqui, levante a mão. Galera do lado direito. E a galera aqui da frente. Joga a mão pro lado. Pro outro. Tem ato. Ou joga em dois assim. Deixa eu ir aí me machucar. Alta, me abre o coração. Se eu vou fuder. Espeita a terapia. Fala de amor e fala de putaria. Deixa eu ir aqui. Arruma a mão pro coração. Valício! Por mim é tesão. Se vai me amar. Alguma mulher boa de forró pra dançar comigo aqui em cima hoje. Pra pegar assim no cabelo. Toca! Que eu quero abrir! Vai! Começou, vai terminar. Acendeu, tem que apagar. Se molhou, tem que chucar. A gente se usa. Quer fazer o certo depois que me acostou. Vocês! Vocês! Deixa eu ir aí me machucar. Alô, Andivar! Pedrinho! Alô, Andivar! Cadê o Luanzinho, Andivar? Deixa eu ir aí. Arruma a mão pro coração. Se vai me amar ou não. Se vai me amar ou não. Amigo Jonas Lira! Mais de 500 quilômetros ele tá junto na terapia. Alagoa, Segipte, Pertambuco. Respeita a pena! Cadê o gritinho dos solteiros? Essa daqui é com vocês. Eu tô na fase 2 do vida. Esquecendo as luzes. Tô saindo, bebendo, beijando. Quem tá bebendo aí, levante o campo agora! Solta a voz! E eu tô em uma tia de Deus. E um super-herói. Quem veio pra tomar todas na terapia? Bota a mão pra cima! Canta! Canta! Gigi! Gigi! Por múltiplo de segurança Quem na distância não tem diferença Pro quê? 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 Pro quê Aqui eu tô imbatível Eu tô irrecaível Um super-herói Com Murilo e com Fabrício fica melhor Vai! Toca, gordinho! Bota a cinza! Bota a cinza! Bota a cinza! Com múltiplo de segurança Com a sua Eu nasci Dizendo é o Garoto mais bonito daqui, a moça também! Cadê o gritinho das malucas e apaixonadas? Pra você que tem uma maluca do seu lado Assim como eu tenho também! Vente assim pra ela! Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular E seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um ándio Qualquer coisa que alimente A paranoia da suaca Vou filmar vocês nessa também! Ciumenta Diretamente de Sergipe Nossa Senhora Aparecida Chega a mão pra cima! Eu só atrogaria Bota a cinza! É mais linda! É mais linda! É mais linda! Resumindo É mais linda! É mais uma, meu filho! É mais uma! É mais uma! Só se fosse uma maluca As mesmas curvas Resumindo Eu só atrocaria Cadê o gritinho das galega também? Cadê os galega? Toda galega maluca eu adoro! Vai! Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um ándio Qualquer coisa que alimente A paranoia da sua cabeça Ciumenta Deixa de vista Você chega pra ela e diz assim, ó Escuta, meu amor Eu só atrocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria Vai, Jaroslira! Só se fosse uma maluca O nome dele é Ron Ron da terapia No céu e no ar No mar É toca que eu quero ouvir! Tem uma pergunta muito séria pra fazer aqui hoje pra vocês Olha a chuva, olha a chuva! Olha a chuva! A partir de agora, seu sossego já era! Música Quem tá feliz? Pega em cima! Pega em cima e desculpa Pega em cima e me desculpa Música Pega em cima e me desculpa Mas quem não erra em 2000 Não deu confiança pra picante Ah! Esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Pega em cima e me desculpa Essa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou Ela chegou pra mim E me falou assim baixinho Cadê o gritinho dos solteiros aí porra? Isso é só que ela viu lá é? Oh, vem, 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 vem Depois que a gente terminou Você tá sendo mal comigo Tentou me esplanar O povo passa nisso Sem querer te afogar Já comi de maior E esse lance que você tá Saudade da minha Eu disse no meu Instagram Essa bunda e pê Não é secreto agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala quem tá com saudade Não é secreto agora que eu fiquei solteiro Com carinho, com carinho Por favor Aí, 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 aí Depois que a gente terminou Você tá sendo mal O povo da tua amiga Sem querer te afogar Já peguei a maioria Esse lance que você tá com saudade da minha E aí, 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 aí E aí, 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 aí Deixa queimar Nossa senhora parecida Passa gelinho no seu rosto Vai se aproximar ao bandido periculoso Vai se aproximar ao bandido periculoso Para a terapia Aqui no Sergipe É o meio de preta Mix, mix, bate! Quem já foi bloqueado pelo ex ou pela ex E nunca foi esquecido, levante a mão Mais uma da terapia Cachaça Caranguejo Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá Alô, Alex, meu vaqueiro Diferente É rindo, mas chorando O poder Alex Filho Quando toca nossa música É a canção que diz isso Vai no banheiro Vai no banheiro da bar O nome dele é Alex Filho, é o vaqueiro diferente Vai Mergulha na bebida Bebe seu orgulho Joga pra cima Joga Vim pra 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 aqui Ou mais duvido Que meu beijo Eu posso tocar uma rocha aqui pra vocês? Eu sei que a galera do Sergipe gosta de uma rocha Um, dois Vai, Miserável É assim que o HC desce, ó Eu quero ver vocês comigo agora, hein? Não sei mais o que passa Seresta do HC Eu nem estou sozinho, preciso de você Adeus, como eu te quero Eu não posso de Vai, Moreno Vai, Moreno Eu sinto muito a sua fala Cervejinha na mão, só Tá ali Olha, me dê mais uma chance Mais chibica Como você pode me dar Seu amor Se o mistério me fez Eu não posso mais O meu coração O meu coração está em pedaços Está em pedaços O que? Volte, amor Plínio, não mande áudio pra mim mais não Não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto a pata dos seus beijos De dentro do meu coração Essa música que eu vou tocar aqui agora É proibida ficar sem beber E o homem que disse que o outro homem não chora é mentira Um, dois, um, dois, três, vai Aí o cabra arrasta o chifre no chão e acha bom Vai vocês comigo aqui agora Diga Estou indo embora Vou o quê? Eu vou te deixar Por favor, não implora Todo dia, por favor, não chora Nem pede perdão Seja em paras do erro Um beijo, meus amores Só vocês agora, vai Você foi a culpada desse amor Foi você quem destruiu Com a minha vida e levou embora a rapariga Você que machucou meu coração E me fez chorar Me botou num beijo sem saída Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque homem não chora Eu estou indo embora agora Por favor, não implora Porque homem não chora Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês De verdade, de coração aberto Quem já foi traído aqui, levante a mão A melhor parte de ser traído que não existe Na verdade é o que a gente pensa É quando a gente manda o outro ir embora Porque a gente manda com vontade e certeza Você chega pra ele ou pra ela Olha na cara e diz assim Pegue suas coisas que estão aqui Preste atenção, hein Nesse apartamento você não entra mais Aí diz na cara dele Olha o que me fez, você foi me trair E achava que eu era besta Não sabia E agora arrependida quer voltar atrás Diga com vontade Cansei de suas mentiras mal contadas Vê se não acreditam mais em conto de fadas Não adianta vir com bacharia E morreu E morreu O homem carinhoso, fiel, que te amava Pega o elevador, a sua mala e passa Vou avisar aqui na portaria Porque aqui você não entra mais Canta! Alô, porteiro! Cadê sair com o dinheiro? Chame o táxi que ele vou pagar Alô, porteiro! Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Pé! Porquê, 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 porquê Fica aqui imaginado Tudo que a gente não pode fazer É da dentro é banal Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Tem o mesmo DDD Joga pra cima, Nossa Senhora Aparecida! Bota a mãozinha na parede Pede com maldade Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pede Quem é seu jifano Tira o pé do chão Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tu vai parar Sem parar Bota a mãozinha na parede Pedrinho Folia, folia Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pô Mó na parede Mó na parede Cadê o gritinho das gostosas do Sergipe Fica aqui imaginado Tudo que a gente não pode fazer Se você cê tá me rebanada Tudinha da terapia Ela bota pra ferver Então vem paga no avião Vai, vai, vai Bota a mãozinha na parede Toma pó que pô Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Segura do dê fone Pede com maldade Toma pó que pô Bota a parede Bota a parede Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Pra cima, pra cima Quem é que te pega e te amassa na nave topada Deixa meu nome sem sair da mente Quem é que te deixa marcada De tanto da tapa nessa roda quente É o E Apaga a luz que vai começar a terapia, meu filho A cidade sabe que é o E Abraça seu amigo e tira o pé do chão Pula, 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 pula Pula, pula, pula A nova, a nova, a pessoa da de minha Toda safada que acerta na minha Não me esqueceu, né? Terapia, mil por cento Sabe que eu te boto no talento Seria a gente, eu vou perdendo A pouco o papo, tudo dentro Terapia, mil por cento Cadê o gritinho dos solteiros da terapia Pega a mão Quem é que te pega e te amassa na nave topada Deixa meu nome sem sair da mente Quem é que te deixa marcada De tanto da tapa nessa roda quente É o E Tá bateu uma dançada de minha Toda safada que acerta na minha Não me esqueceu Terapia, mil por cento Sabe que eu te boto no talento Seria a gente, eu vou perdendo É, tô com o papo, tudo dentro Seria a gente, eu vou perdendo Sabe que eu te boto no talento Se meia gêboto é vendo Joga a mocinha, joga a mocinha Vai Quem é que te pega e te amassa na nave topada Deixa meu nome sem sair da... Quem é, quem é? Quem é que te deixa marcada? É o Alex Filho, meu vaquero Chama na porta Jerez Lina Vai, Jerez Lina Apagam-se as luzes do palco Vai começar a putaria É mil por cento todo dia A concorrência que nos desculpe Mas aqui A lapada é forte É putaria com FG Cachorrada com PL É isso, é que está tocando Daquele jeito que você merece Você quer marretada do Tom Toma marretada do Tom Tu quer porra dinheiro de leve Você quer marretada do Tom Eu tô com a perna de leve Quem tá na terapia Joga a mão pra cima Joga Vai comigo Eu batei demais Quem tá feliz Tira o pé do chão Pula, pula, pula Tipo Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Ela é tranquila Ela é tranquila ou mal dela É só quando surta Vai aprender agora ou tu vai aprender com a vida Cadê o gritinho da sua feira? Vai 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 Tira a roupa Vai Tira a roupa Tira a roupa sua louca Vai Tira a roupa Tira a roupa sua louca Tira a roupa Tira a roupa sua louca Essa é minha atriz A cama de vermelho Passar na frente do bonde Jogando cabelo No Insta manda foto Na frente do espelho Quem tá feliz na terapia E bota a mão pra cima Bate na palma da mão 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 Eu tenho, eu tenho que me decidir É o quê? Eu tenho que me decidir É o quê? Se eu desapego, se eu me nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se é na hora eu vou subir Eu tenho muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala em que te machucar Na sopa da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem nada Eu tenho certeza que cê me fica sem graça Fala em que te machucar Na sopa da sala Deixa eu não amarra É o swing, meu patrão Fabrício Zé Dias Por Rilo Gravações Vem me podendo gostosinho Dando tapa na minha boca Olhando pra sua cara Com o cara de que sou suco Vai, vai, vai que machuca Vai, vai, que machuca Vai, vai, que machuca Só que a poupa tá vagabona Eu tenho, eu tenho que me decidir Vai, vai que machuca Eu tenho, eu tenho que me decidir Vai, vai que o machuca Eu tenho que me decidir Flac, clac, eu machuco Eu tenho que me decidir Flac, clac, eu machuco Quem gostou, levante a mão e dá um gritinho pra nós Eu tô lutando contra essa vontade de pegar Eu digitei seu número, mas tive que apagar Eu te mandei embora Pensando que é você o quê? Você botou um ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso Agora tô chorando Vai meu Sergipe Quem é o louco Quem é o louco Quem é o louco Quem é o louco Eu quis saber, eu quero não ficar Pra não mais voltar Eu não sei Alex Filhos é o melhor Vai meu filho Quem é o louco Quem é o louco Quem é o louco Eu quis saber, eu quero não ficar Eu quis saber, eu quero não ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Henrique Lima é o melhor Eu não sei Quem é o louco Quem é o louco Quem gosta de vaquejada Levanta a mão e deu o grito Chorei Cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litrão de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Tô procurando Tô procurando a área pra ligar Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente dela Eu chorei Eu chorei Eu chorei O nome dele é Jonas Lira O ronron da terapia Arraia do Ieri Cadê os homens e as mulheres Que gostam de tomar cachaça aí Levante o palco Posso começar a beber com vocês Vai ser agora, hein Um, dois Vai Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Lá foi eu Que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração Toma aqui Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu Na minha A pior parte é quando eu Na minha abraça A pior parte é na segunda-feira O Ata Cícil A pior parte é O nome dele é Murilo da Cordeão Ele é estar na terapia O nome dele é Murilo da Cordeão A melhor parte é quando ela não volta ou quando ele não volta Mas a melhor parte é quando ele e ela volta em menos de uma semana O nome dele é Murilo do Acordeão, toca que eu quero ver Nada que eu fazia era o suficiente pra entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou a ser mais Vai dizer que te ama Faz com o querer Eu não te dou Pode me querer não Posso fazer uma pergunta aqui pra vocês? Quem tem uma amiga rapariga Levante a mão e dê um grito Rapariga tá no mundo Numa espécie maior de que formiga Em época de churra, meu filho É muita, é muita, é muita Agora eu gosto de rapariga Porque é gente boa Vai pra festa a pé De bicicleta, de moto, de carro Fica o dia todo sem comer E ainda é solidária Porque divide o amor com muita gente Rapariga do bem Levante o copo quem tem uma amiga rapariga Presente hoje aqui na festa E cante assim pra ela Arrume suas malas Que a partir de hoje Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Rapariga do bem Mas é minha mulher A partir de hoje Pega o rabelo A partir de hoje Eu vou te dar A partir de hoje Foi você quem me couro de amor Me deixou de lado E agora desiludido O que é que faço Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentira Com seu amor Falsicado Pensei que era um sonho Mas era real Você me desculpando Me fala coisas sem sentido Nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou Você me falou Tô cansado Tô cansado De mentiras Com seu amor Falsicado Ponte do lanche Ponte do lanche O melhor lanche Que tá tendo Meu parceiro Mariano Divulgações Meu parceiro Praia do grau É o que dá o talento No cabelo Ponte do lanche Pensei que era um sonho Mas era real Você me desculpando Me fala coisas sem sentido Nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem me ficou De amor Me deixou De lado E agora desiludido O que é que faço Diamantã Foi meu Eu Foi o meu Fracasso Tô cansado De mentira Com seu amor Falsicado Foi você quem Que me ficou De amor Me deixou De lado E agora desiludido O que é que faço Diamantã Foi meu Eu Foi o meu Fracasso Tô cansado De mentiras Com seu amor Falsicado De mentiras De mentiras Amém.